E essa semana o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou o contrato do convênio da Sabesp com a Prefeitura de Santos. O programa Alta Qualidade acompanhou o evento. Vamos ver. O programa Alta Qualidade vai destacar que o governador Geraldo Alckmin assinou na última semana o contrato que autoriza a Sabesp a continuar prestando serviços de saneamento básico no município de Santos. O evento contou com a presença do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Santos é a primeira cidade da região a rediscutir o contrato com a Sabesp. O governador salientou a importância do saneamento básico para a melhoria na qualidade de vida das pessoas. Olha, dizer da alegria de receber hoje aqui o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, Assinamos o contrato para os próximos 30 anos, resolvendo um problema do passado. A prefeitura ainda receberá 130 milhões e participará do faturamento da Sabesp durante esses 30 anos. Ainda recebeu imóveis da Sabesp na cidade. Mas o mais importante, Santos, uma cidade saudável, 300%, 100% de água tratada, água de qualidade, potável, é abrir a torneira e beber a água, esgoto coletado e esgoto tratado, ou seja, todo o saneamento básico. E garantindo para uma cidade turística que nos finais de semana, no verão, tem um aumento populacional extraordinário. Então, eu diria que foi um bom entendimento, centrado no interesse público e saneamento básico é administrar para as pessoas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto